Meu nome é Nádia Chayane, eu sou aluna Objetivo e eu fui aprovada para Medicina na ITPAC. Foi uma felicidade muito grande quando eu descobri que eu tinha passado. A minha família toda comemorou muito. É uma mistura de gratidão pela escola, pelos meus pais e por Deus também, por Ele ter permitido a gente chegar até aqui. Conheci pessoas maravilhosas nesse caminho também. Eu torço muito por todos os meus colegas que eu conheci, são pessoas muito inteligentes, que merecem muito. Os professores também do Objetivo são incríveis. Eu cheguei aqui no Objetivo, eu não tinha noção de praticamente nada. E eles foram incríveis, eles me apoiaram muito. Toda vez que eu mandava mensagem para eles, para tirar dúvida, para os monitores, para o psicólogo Lucas, eles sempre me ajudaram. Então assim, foi fundamental para aprovação. É o sonho de todo mestre bulando, sentado nessa cadeia.